Eu vou dar a palavra para eles, mas muito obrigado a vocês de todo mundo, a gente vai fazer uma roda de conversa, então fica à vontade, seria mais um bate-papo mesmo. A ideia aqui hoje seria reunir um conhecimento do Strand, trazendo os laços da Jamaica com o Brasil e também de outros lugares do mundo. O Taciso pode falar muito bem do Maranhão do Reggae, mais de três décadas, não é Taciso? Quatro décadas. Ele é velho, não é? O Moretti, que todo mundo já conhece aqui, pioneiro aqui em Minas Gerais, comentário não sei apenas de Reggae banal que a gente vê todo dia, foi mais um lado B do Reggae, além da música, uma coisa um pouco mais, talvez interessante para quem é meio louco para essa música que nem a gente aqui. Uma produção muito rápida, durou acho que duas semanas de brainstorming e no total foram três dias de filmagem, apenas. Quatro dias no Maranhão, quatro na Jamaica e algumas coisas por o som em São Paulo. Só que a peculiaridade de São Luís é o dançar juntinho, seria essa grande, só em São Luís no mundo que tem isso, né? O Maranhão foi interessante. E o dançar maranhense, ele tem uma peculiaridade também muito nossa. Na realidade, o dançar Reggae agarradinho, como se dançava merengue, salsa, bolé agarradinho, eu falei, gostei, só que o dançar o Reggae do Maranhão tem a união de três coisas, do samba, da gafinha e do bolé. Se alguém entende de dança, em olhar você vai identificar os passos e o modo de dançar desses três vídeos. Bom dia, as pessoas não dançam. É uma coisa que não existe em outro lugar. Digo dançando juntos, né? Nos anos 80, na Jamaica, na fase do Rabadão, foi chamado justamente de Rabadão por causa disso. de dançar agarradinho, devagar assim. Mas isso passou, evoluiu. O que eu acho sensacional do Maranhão é que são quatro décadas de Reggae com um estilo musical muito bom, focado ainda nos anos 70. Isso é uma coisa que não existe em outro lugar do mundo. Isso, pra mim, é ainda outro documentário a ser feito. Porque eu acho isso incrível. Como da periferia de Belo Horizonte. Na periferia de Belo Horizonte, a gente não se ouve Reggae. Há um estilo musical que não toca de jeito nenhum. E a gente tem esse papel assim que é, minha grande que tá falando aí, que é mostrar o Reggae na periferia. Em Belo Horizonte, eu conheci o Reggae em Belo Horizonte, eu queria saber do Moretti, que é um cara mais antigo, né? Do Reggae. Tem vários trabalhos gravados, né? E ele fala um pouco desse cenário Reggae, Belo Horizonte e região metropolitana. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. É o seguinte, assim, em Belo Horizonte, o Reggae, o movimento Reggae surgiu dentro das universidades, que é diferente das outras capitais. Então, é por isso que talvez o Reggae pelo Horizontino, o mineiro, nos chegou no staff, que ele deveria chegar e que, pra gente até ter uma melhor compreensão disso. Porque, diante disso, cara, é que talvez, aí eu tenho que puxar até na minha memória, essa história aqui, sabe, que eu trabalho com uma ideia de periferia como centro da minha música, porque aqui não se vai, aqui o Reggae não vira, sabe? Aqui nós tivemos bons momentos, os bons momentos duram pouco tempo, justamente por causa desse realizamento, né? Porque o que não nasce, eu não acredito numa história bem finalizada, se ela não nasceu do povo, sabe? Se ela não tem o realizamento, sabe, de quem realmente produz e sofre, sabe? Em um país, em qualquer região, né? Eu acho que a nação é formada com essa base. E a cultura da nação também é formada por essa base periférica e pobre. Então, é, gueto, né? Tem coisas que vem do gueto, né? A gente tem que batalhar, né? É formato nosso. Né? E... E eu não sei, é... Todas as histórias que a gente tem no horizonte, é... Não é nada foi... Nada foi... É nada que é do céu, não. É tudo, né? É um trabalho nosso, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, sabe? Pra gente parar, a gente para, né? Ninguém tá... Né? Ninguém tá aí. Mas o São Luís, com certeza, é pura verdade mesmo, você passa lá. É... São Luís, você passa lá em uma zona, tá, tá, tá no reggae, né? Tá, tá, dançando. Passa no comércio, né? Tá, 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 tá no reggae. E aí, o reggae continua em todos os lugares, passa na praça, nos clubes de reggae. E, como eu tava... Comentando a palavra, é... O reggae, ele é muito forte, e... E o tambor de crioula também, hoje em dia, é... Eu tenho maior satisfação. Porque eu toco também o tambor de crioula, nos clubes de reggae, né? Quando ele me chama. É, toquei muito lá com a de Amada Nilo. Quando chama Maré. Já toquei em Nova Fronteira. Já toquei no Nelson. E sempre tendo essa ligação do tambor de crioula com o reggae, né? Que é massa que eu gosto, né? E aí, é... É uma ligação muito forte. Lá em casa, também, no centro cultural também, a gente já toca o reggae também. E a gente já faz acesso de reggae. E... Toca as bandas. Então, a gente tem essa união dentro da cultura. E essa cultura popular, que é o reggae, é o tabu de crioula, é o bumbabou. E... Essa união de estar se juntando e fazendo a festa muito mais bonita ainda. Nessa mesma maneira. E o... E o... Coisa interessante também, a sua presença aqui. Até nessa mesa aqui. Parece que é muito oportuna, cara. Porque aqui nós estamos num... Um local aqui, chama Necubi. Sabe? Aqui se estuda e se pratica os sons brasileiros e também estrangeiros como africanos, caribenhos. A questão dos tambores. Aqui é muito difundido nesse espaço aqui. Você está sentado aqui em um local que onde toda semana tem tambor. Está entendendo? Então, é o seguinte. Ele junta o reggae e o tambor, né? De... De... De crioula, né? De... Pois é. Acho que é a batida do tambor mesmo, né? A cipoalha no reggae, né? Eu até já... Eu já mostro tanto que eu já gosto de ficar aqui direto. Quando eu vivo, eu fico logo aqui direto. Que não dá bastante tempo, né? Que não dá bastante tempo, né? Que não dá bastante tempo da pancada do tambor mesmo aqui. Essa coisa maravilhosa quando você é nasal, né? Trabalho aqui não falta. Se tiver coragem, né? Não falta. Por isso que me deixa muito feliz também. E me deixa também muito feliz também. Muita honra de estar aqui hoje. Né? A gente tem esse... Eu sou diretor artístico aqui do NECUP. Queria só completar as palavras sábias do Moretti aí. Quem precisar do espaço está sempre de portas abertas. Que a intenção aqui nunca foi comercial. É mesmo apoiar a cultura. E qualidade de vida na nossa cidade é cultura. E o NECUP está de portas abertas aí. Lembrando que o ano passado, nessa mesma data, a gente fez a Noite da Cultura Maranhense. E esse ano, quando o Rafa procurou a gente, a gente uniu as peças aí. Então, parabéns aí o trabalho de Sound Sister, de cultura, de resistência. Tá? Tá muito legal mesmo. Obrigado, Amaral, pela presença. A cultura maranhense está representada aqui hoje. Obrigado de coração. Amaral está no Centro Cultural lá. Muito obrigado. E vamos bailar, galera? Vamos ligar as caixas? Coladinho. De cima ou separada. Do jeito que quiser. De cabeça para baixo. É liberdade. Eu pedi a galera, se quem puder levar a cadeira lá para fora. Ele já faz aquela limpa geral. Então, valeu! Bravo! Aplausos 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 Aplausos